E aí pessoal, que gostaria de assistir para o vídeo de mais um vídeo, tá vendo, tá aqui, tá vendo, Happy Wheels. Vamos encontrar uma frase aqui, será que não é? Filho da puta, essa porra não é? Vamos lá. Pô, sim, é vidro. Vidro do que? Carro forte? Vamos lá. Puta cara logo nessa porra. Explodiu na cabeça. Como que voltar? Esqueci. Just don't go back. Porra. Isso, mata meu filho aí. Fode com ele. Mata aqui, ó. Opa. Pô, é possível isso. Essa daqui é melhor que eu sei. Beleza, eu tenho que matar esses caras. Como o caralho? Viu, como eu vou... Toma. Toma. Porra, eu... Nossa. Porra, mas como? Tem uma faxada no cu do cara. Não, velho. Porra. Sim... Ixi, fiz merda, fiz merda. Eita. Tocamos. Tá, vamos lá. Escolhi o cara da motinha. Vai. Opa. Nossa, nossa. Calma, calma. Deu nem tempo de ele tirar. Pronto, vamos lá, vamos lá. Não. Não dá de cara. Vou botar... Isso, velho. Passei. O que que eu vou fazer? Não. Vou jogar uma faxada normal mesmo, do rap. Isso que é massa. Eu quero... BMX parte 2. É só fazer uma faxada. Vamos lá. Opa. Passo aqui. Nossa. Eu vou pegar a velocidade. Quero ver. Nossa. Isso é sangue ou... É pedra vermelha do cara? Desse aqui. Nossa. Esse cara vai ser mortal. Sei lá. Volta, volta, volta. Volta isso. Volta. Agora vamos. Vai. 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 Agora eu passo. Vamos aqui. Porra. Falou. Porra que eu caio. Ah. Foda-se. Vamos lá. Não, não, não. Beleza. Ok. O que? Nossa. Cadê a teca? Porra, cara. Aqui. O que? Nossa. Ah, claro. Apertei Z. Sai do coisa. Ah. Essa. Apertei. Apertei. Não, não. Porra. Não, não. Porra. Não, não. Como é que vai ser? Ah. Acertei minha. Agora eu mato. Taaaa. O que é? Puta! Filho da puta! porque ele ficou assim... Pega! Não, não tira, velho! Ah! 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 Tá isso galera, vou ficando por aqui, se você está saindo do vídeo, deu porra, vai lá na divulgação do vídeo, compra, e do canal se você não for inscrito, se esconde no vídeo, se inscreva para receber mais vídeos como é esse, e até o próximo vídeo Fui! Fui, mata! Foda-se!